Do paraíso O que? O que é que queres? As riquezas do paraíso É uma metáfora Não, 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 não Vocês não me pagaram para entrar neste lugar infernal À procura de uma metáfora Quero uma parte Está bem, fazemos assim Deixa-me ir lá acima, dar-me a vista de olhos na cela Se ainda houver alguma coisa ao fim de 300 anos Tratas desse assunto com o Rafe Agora vá A carta Por favor Como é que chegas lá acima? Vou subir A não ser que queiras ser tu a fazê-lo Já que queres uma parte Não partas o pescoço Já O plano é esse Ei, trouxeste o que eu te pedi? Sim Estás com a vida ali Basta da mesa de trabalho Ao pé dos caixotes Ok, vamos tentar outra vez O que é 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 Ok, então eu posso fazer isso. E eu não sei o que fazer. Então, eu sei o que fazer. Eu sei o que fazer. Vou fazer um segundo. Eu acho que eu preciso fazer isso. E... 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 O... 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 Ok, eu vou ver se tem algo que eu posso pegar. Ok, o que não é? O... O... O que? O que? O que? O que? O que? Where am I supposed to bring this? He's not scoring there. Oh, ok. Maybe here. Yep. Right on. There he is, Celma. How did I go there? Ok. One. I'm going there! Ok. Oh, there. Ok. No. Oh, and I fucked up. Again. So, let's do it again. Haha. Espera só até contar isto ao Sam. Sima aqui é caminho. How do we like? How do we like to do? Maybe that's it. Ok. Under this. Oh? Sorry. I've got a new mayroep. That's okay. It's a new thing. Oh, sorry. It's a new thing. Either way, it's a new one. You can have a new one. Não está a acreditar que havia dezenas de piratas presos neste buraco, à espera de serem enfocados. Ok. Para onde? Ok. Vamos ver. Ok. Vamos ver. Eu não acredito que este lugar ainda está de pé. Os espanhóis sabiam construir prisões robustas. Quantos piratas terão morrido aqui? Ok. Não vou mentir. Isto é mesmo fixe. É pena o Sam estar a perder isto. Ora, cá está. A cela do Burns. Cela? É mais uma suite. Ok. Por onde começar? Estes gatafonhos e riscos têm de significar alguma coisa. Sol e a Lua. Símbolos alquímicos para ouro e prata. Espera lá. Vi qualquer coisa parecida na carta. Bem, isto é parte do símbolo. Ah, eis a outra metade. Então... Assim é melhor. Ok. Tenho um símbolo do zodíaco. O sagitário e o signo do escorpião. E um dois em numeração romana. Não. Escapou-me alguma coisa na carta? Sagitário. Ideias em numeração romana. Onde está o 10? Onde está o 10? Onde está o 10? Onde está o 10? O 10 em numeração romana. Nada. O que é que a carta disse mesmo? Ok. Onde está o símbolo do sagitário. Sagitário. 10 em numeração romana. Não. Ok. Onde está o símbolo do sagitário? Sagitário. 10 em numeração romana. ele não gosta de me, o que diabos? deixa eu ver todos os números esse também não nada talvez havia que ver a carta outra vez não não é isso ok, eu tenho legal bom bom Bem feito. Não, eu não sou para isto. Gold. Acho que é isto. Ok. Está na hora de voltar. Bala! É melhor ter cuidado onde ponho os pés. Vamos descer. E agora? Tudo bem. Cuidado. Oof. 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 Ok. Nicely done, meu amigo. Olha o Vargas. Quero uma percentage. Quero uma parte. Quero outra parte. Ficou. Não, 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 não. Vai! I know you did. This is so cool.